O que é isso? Muito bom! Quem é isso? É tipo um dragão, é? Dragão de raiz! Aniquilação! Que isso? Nossa, velho! Que coisa é essa? Já morri! Estou entendendo é nada! Tá! Certo! Não entendi nada dessa luta! Se fosse só a primeira fase já seria muito legal, mas a segunda... Os caras capricharam, viu? Ops! 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 Capricharam bem nesse negócio aqui! Luda pela homicidade dele! Ó! Um dos mais... Um dos mais invejáveis que eu já vi com vida! Juro pra vocês que o negócio não tá mole então! Dá pra perceber, né? O chefe é realmente um chefe, olha! Daqueles! Tô só querendo gerar entretenimento não! Realmente é sofrido o boss! Talvez não tenha gigante! Que moleque! Que? Vai! Aplausos! Aplausos! Oлонinho! Eu não entendo Dele. 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 Cai. 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 Pô, ele quebrou para especial, velho E aí Não é possível Morreu? Pega a bala, pega a bala aqui Não sei o que vai acontecer Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado de verdade desta luta Em breve eu faço um top 5 Dos chefões de Reminant 2 E se vocês quiserem Eu faço um tutorial mostrando como derrotar Esse chefe aí que é um dos mais importantes Do Reminant 2 E se esse vídeo aqui tiver um bom feedback Então deixa o like, deixa o favorito, o comentário bonito Se inscreve no canal se não está inscrito Um forte abraço a todos, até a próxima, falou e tchau